O encontro dos dois únicos times que venceram o Goiás no ano. O Botafogo da Paraíba somou vibrações positivas no centro de treinamentos do Atlético. A gente tem alguns amigos aqui, já na chegada fomos bem recebidos, já teve aquele papo bem descontraído. E nada para, não custa nada tirar algumas informações, mas sabemos que vamos encontrar uma equipe muito qualificada. A equipe tem o desfalque do zagueiro Zaqueu expulso no jogo de ida. Hércules assume a posição. Se passar a segunda fase, o clube iguala a melhor campanha que já teve no campeonato. Mas para isso, muita cautela. Nós não estamos na expectativa de encontrar facilidade, de maneira nenhuma. O Goiás, mesmo tendo sido derrotado lá em João Pessoa, mostrou que é uma equipe muito forte. E que dentro de casa deve ser mais forte ainda. Então nós temos que ter todos os cuidados, saber jogar um jogo importante como esse, para que a gente possa sonhar e sair daqui com a classificação. O Botafogo pode até perder por 1 a 0. Se marcar complica muito a situação do adversário. E essa é a vontade do autor dos dois gols em João Pessoa, que conhece bem Goiânia e anda com saudade de balançar a rede no Serra. É, se fico bom ou menos aqui, não posso negar isso daí não. E agora espero fazer gols para ajudar o Botafogo. Essa é a minha realidade hoje, estou muito feliz aqui desse lado. E vim aqui com o intuito sair classificado.